Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, para de inventar desculpas que, no caso, você não tem tempo para Deus. Deus é teu Pai e Ele te vê, Ele te protege e você está coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo. Não se esqueça, para de dizer assim, ah, eu não tenho tempo para Deus. Ah, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para louvar, para adorar, para glorificar o Todo-Poderoso Deus. Não se esqueça, você nasceu para adorar, para glorificar, para louvá-lo, para engrandecê-lo, não para viver, no caso, mentindo. É complicado eu estar falando isso para você, mas você está sentindo o que eu estou falando. Você está sentindo que é para você, portanto, não arrume desculpas para louvar, para glorificar, para adorar a Deus. Pois você nasceu para adorar e nasceu para vencer, não viver nessa mendigando, como você tem feito. Portanto, o que você precisa fazer, sabe o que é? Adorar, louvar, glorificar o teu Deus, pois você foi feito para isso. Você nasceu para vencer, para adorar, para glorificar, para louvar, para engrandecer o Todo-Poderoso. Não murmure, não me xingue, antes, agradeça por eu estar falando isso para você, lembrando-lhe que você é adorador. Amém?